Olá, Ed aqui e hoje nós vamos começar o último Crash Bandicoot. Se inscreva no canal e ative o sininho para descanso. Oka Oka é liberado? Não, não pode ser. O mal, o grande mal é que veio. Ninguém tem de descanso o grande Uca Uca mesmo, mas você, Cortex, você tem de me derrubar duas vezes! Grande Uca Uca, foi aquele inferno bandicoot! De fundo dentro da minha prisão, eu mandei você simples instruções para seguir, mas você perdeu a chance, você perdeu a cristal, e eu perdeu minha paciência! Agora não há mais outra força de poder na este planeta! Eu sei que nós tivemos alguns descanso... descanso... ... e descanso! Mas desde que seu fome tem conseguido me liberar, eu me sinto muito... Ainda há uma forma para amassar o poder necessário para ensinar esta planeta miserável. E essa vez... Essa vez... O grande Uca Uca vai ter certeza de que você faz isso certo! Depois de muitos eons, meu irmão maluco, meu irmão maluco, Uca Uca, foi libertado da sua prisão. Há muito tempo, eu o coloquei lá para proteger o mundo da sua malice. Agora... ...mão liberar de novo. Ele deve ser descanso! Os filhos... Os filhos... Os filhos... Os filhos... ...am planejar esta máquina de se transformar esta máquina de se transformar... ...para cumprir cristal que se escutam em tempo. Eu trouxe vocês aqui para recuperar os cristal antes de que eles se transformar. Para abrir o tempo, apenas se levantar a pressa... ... e depois se levantar a pressa. Boa sorte! Beleza, então o que que aconteceu? No fim do Crash 2, a nave do Cortex foi abatida, conforme ela caiu, ela caiu num templo da Asteca e libertou o Uca-Uca, que é a fase nova, então a nave caiu e libertou o Uca-Uca, que é o irmão da máscara que o Crash usa, que é o Ucu-Acu, e o Uca-Uca ficou com pistola com o Cortex, porque ele já falhou duas vezes. Crash, 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 por que você sempre tem que ficar no meu marido? Oh, olha! Eu tenho uma máscara que me ajuda também! Se você fizer, nós vamos descobrir qual é mais poderoso em breve. Então, o Uca-Uca tá pistola com o Cortex, porque ele já falhou duas vezes, ele não conseguiu recuperar os cristais, não conseguiu recuperar as gemas, e basicamente ele perdeu todas as fontes de energia que eles tinham para dominar o mundo. Mas aí o Uca-Uca disse que sentiu bonzinho, porque o Cortex, apesar de falhar, acabou libertando ele. Então, ele falou que vai dar mais uma chance para ele, mas dessa vez ele vai certificar de que o Cortex não vai falhar. E como que ele vai fazer isso, com aquele carinha verde que apareceu no final da ceninha. E logo depois disso, o Uca-Uca apareceu contando a história para o Crash, do irmão dele que foi banido, foi preso. E fala que o Crash e a Coco vão ter que dar um jeito de derrotar esse mal. E aí ele fala que o Cortex tá usando essa máquina do tempo para pegar cristais espalhados por todas as eras. Basicamente é esse o plot. Não tem mais cristal, não tem mais gema para eles pegarem. Eles vão viajar no tempo para pegar cristais e gemas. E aí ele vai ter que tirar com quem é afeita. E aí ele vai avançar contra os pecados. Esse Crash aqui eu acho que foi que eu menos joguei, na verdade. Eu cheguei a terminar ele. Ah que droga. Apesar de não me lembrar se eu joguei, se eu terminei o 1 E eu lembro que o 3 eu terminei Mas eu ainda acho que esse aqui foi o que eu menos joguei de todos os Crash Bandicoot E assim, eu aluguei ele né Minha mãe alugava os joguinhos pra mim na alocadora na época Você jogava, sei lá, uns 2, 3 dias e tinha que devolver né Então você não ficava com o jogo muito tempo Então, esse aqui como eu terminei ele né Assim que eu peguei, minha mãe alugou ele uma semana A semana que eu fiquei com o jogo eu consegui terminar Então ela não alugou de novo E eu fiquei só com ele por esse período mesmo É, foi uns 3 dias Eu gosto bastante das variações de jogabilidade desse jogo O Crash 2 ele começa a brincar com isso né O Crash 2 ele começa a brincar com isso Com a fase do Jetpack E aqui tem mais essas fases né O Crash anterior já tinha né Alguma coisinha É a fase do Javali A fase de Corrê da Pedrona Aí no Crash 2 a fase de Corrê da Pedra foi melhorada Além da fase do Urso, da fase da Pedra Tem a fase do Javali que eu falei né No Crash 2 E aqui no 3 tem a fase do Tigre Tem essas fases de baixo d'água As fases da Coco No Jetski No Jetski Não sei É uma lancha E se eu não me engano tem uma fase do avião Tem fase de moto Que era o que tinha na capa do jogo Era o Crash de Motequeiro Então eu gosto dessa parte né Dessa variação de cenários e de jogabilidade Que o Crash 3 tem Mas overall O meu predileto é o 2 mesmo O meu predileto é o 2 mesmo O meu cristal aqui Não vou deixar ele pra trás né Pra ter que jogar de novo a fase Deixa eu jogar um míssel nesse bicho aqui Nenhuma dessas fases tem gemas especiais Porque se todas elas forem assim Vai ser bem mais rápido e mais fácil Essa aqui tem Esse jogo Foi o primeiro que Já no Playstation Ele tinha Ele deixava você jogar com a Coco E o que mais que eu ia falar também Ele foi o primeiro que tinha as relíquias Que nos jogos anteriores não tinha Que leisinho Provavelmente a gente vai morrer algumas vezes aqui Foi proposital porque eu quero pegar as caixas né Aqui pra cima Perdi uma caixa Sai daqui Conseguimos todas as caixas Morrendo só duas vezes Nossa que grito de Um tigre Nem parece um tigrinho Bigote Apesar do jogo deixar você jogar com a Coco Eu não lembro se ela fazia dancinha assim também No jogo original Nem precisava ter trocado Ah não A próxima é com o Crash Vamos ver se a gente consegue pegar as duas gemas Tiras Tiny Tiger Primeiro chefe É um dos mais icônicos dos chefes do Crash, tirando o próprio Cortex, ele é o que mais aparece nos jogos da série. Aqui, ao invés de correr de uma pedra, a gente corre de um Dino. Parado! Ai! Que meio popô! Não tem mais fase de bônus, né? Ah não, as duas últimas fases não tiveram, essa aqui acho que tem. Oh! Snake! Ah, aqui ó, onde que vem a... a nossa gema especial. Dá pra pegar a gema assim, sim. Hum, droga! Tá bom... I'm almost just going to crash ... ... ... ... ... ... ... I'm going to kill Solid Snake ... ... ... ... ... ... ... Agora faltam 16... 14, 13, 13... Uns 10, 9, 8... E aí... Oh Oh No Oh Oh Preciso ganhar mais tempo aqui Consegui Haha Agora é só lembrar de voltar aqui quando tiver a gema vermelha E a última Nesse mundo Do mundo Medieval Com a Cúpula De novo Que é a fase do Do jatinho E Não Não De novo Oh, estou fazendo uma manobra Pega essa Oh, estou fazendo uma bomba no nariz Ah, que relaxo Eu não sabia dessa não 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 Caramba, que lambida Eu não sabia dessa não Eu não sabia dessa não Eu não sabia dessa não Agora A chegada ali na ilha Com a cabeça do Cortex Eu não sabia dessa não Eu não sabia dessa não E agora E agora vamos enfrentar o chefe O icônico chefe Tiny Tiger É muito difícil entender O que ele está falando Caramba Caramba Pelo menos é fácil entender O que vocês vão fazer O gladiador romano com esse sneakers vermelho Vem para o último round Vem para o último round Eu não sabia dessa não Eu não sabia Cuidado Caramba Ah, dá para ficar brincando com ele aqui Deixa eu pegar logo meu poder O que é isso? Bem feito, filhos. Por derrotar Tiny, você deslocou a porta para a próxima área de viajar. Volte ao centro deste momento, Trister, e salvare seu progresso, se quiser. De lá, você verá que a porta para a área de viajar 2ª agora está aberta. Tem alguma coisa para pegar aqui? Não, né? Bom, ele me instruiu a vir aqui na TV no centro para salvar. Porque nos jogos do Play 1 eu tinha que vir aqui manualmente salvar. Na versão remake, obviamente, ele já tem um autosave. Eu não sei para que que serve aquilo. Enfim. E aí ele fala para mim que abriu o portal para o próximo período. Que agora é o período árabe. E o Chester... Jingle. Jingle Die, ó. Enfim, o que eu ia falar... Foi mal. É que esse Crash aqui também foi o primeiro que teve esse lance dos poderes. Se eu não me engano, tem um que é um giro mais demorado. Ele fica girando por mais tempo. Tem um canhão de fruta. Então, cada chefe que você vai derrotando, ele vai dando um poder. E, bom... Eu não vou estender muito hoje. Eu estou meio cansado, mas... Amanhã, provavelmente, se eu for jogar, eu vou jogar o Resident Evil. Que já faz um tempo que eu não estou jogando. Mas, em breve, eu volto aqui. Porque, pelo jeito, esse Crash aqui também não vai demorar muito não para a gente finalizar ele. Então, a gente tem uma gema amarela aqui. Então, a gente tem uma gema amarela aqui. Então, é isso, galera. Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.